A primeira notícia é boa. O relatório revela que houve uma redução no número total de vítimas no trânsito comparado ao mesmo período em 2013, de 1.727 para 1.628 no primeiro trimestre do ano. Mas há outra divulgação que não é nada animadora. O número de vítimas fatais aumentou em 41,4%. Os problemas são os mesmos. As propostas de soluções estão na ponta da língua do próprio motorista. Atenção por mim e para os outros, dirigindo por mim e pelos outros que estão na via. Tem excesso de velocidade, tem também o excesso de álcool. Mas podemos constatar também que nas BRs, como no meu caso hoje, já vi, já presenciei, tem muito animal solto na pista. O que não combina com o discurso e prática de alguns são as atitudes de outros. Imprudências que envolvem principalmente altas velocidades, ultrapassagens proibidas e o uso abusivo do álcool. A S-Trans dá continuidade às campanhas, mesmo com os números, e aguarda resultados. Não adianta você pensar só na velocidade alta, como aquela acima de 100 quilômetros, não. A velocidade acima da permitida da via já é caso de perigo, de risco de vida. Porque se a via está a 60 quilômetros é porque não pode ultrapassar as 60. Ou porque tem muita passagem de pedestre, ou porque tem muito cruzamento, enfim, por várias coisas estudadas pelos engenheiros de trânsito. 19% das pessoas atendidas aqui no HUT são vítimas de acidentes de trânsito. Elas estão em segundo lugar quando a referência é o atendimento geral do hospital. Os traumas mais comuns são de face, crânio e membros. Ele cresceu a média de 10% ao ano. Essa é a média de crescimento anual de pacientes vítimas de trânsito aqui no HUT. O número de sequelados tem aumentado muito. Porque nesses acidentes, principalmente com motocicleta, as fraturas são múltiplas. Eles perdem muitas coisas do corpo e a gente tenta salvar, pelo menos, a vida. Mas as deformidades serão, na grande maioria, persistentes. O número de sequelados tem aumentado muito.